Muitas vezes você tem vontade de fazer algo para o Senhor e tem algo que impede em você. Clame ao Senhor porque Ele é que é. Eu costumo dizer que tem pessoas muitas vezes na casa do Senhor que não querem nada de nada. Se você fosse um patrão e não quisesse deixar a sua empresa, você deu certo e podia ir embora. Muitas vezes ele olhe na casa do Senhor. Muitas vezes você pode fazer alguma coisa para que algo que impede. Eu ouve a Deus de hoje porque eu tenho ideia de saúde. Eu não sei o que você, mas não está pensando. Existem pessoas que têm mais de 70 anos que têm vontade de fazer algo para Jesus. Muitas vezes não sabem prontar, não sabem prontar, não sabem prontar, mas quer fazer. E muitas vezes muitos têm saúde e é novo. Mas tem algo que está perdendo ele. Jesus quebrou aquela maldição da vida daquele povo. Se Jesus não quebra maldição, ele não podia entrar em Jerusalém. Mas Jesus ele é fiel. Ele entrou em Jerusalém e quebrou aquela maldição para que aquele povo tivesse, pudesse entrar em Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém e quebrou aquela maldição para que aquele povo tivesse. Ele entrou em Jerusalém e quebrou aquela maldição. que ele é fiel. Quando estão lá fora e que gostariam de estar aqui nessa noite. E nunca o céu está. Aleluia. Deus é fiel Aquele que você não possa fazer O Senhor faz porque Ele é bom Existe qual é a nossa vida que o Senhor faz Não é porque nós somos bons não É porque Ele é misericórdio Uma certa mulher viúva Ela ficou viúva E passou por um problema muito difícil Só ficou filho E aquele filho que aquela mulher tinha Era a única esperança que ela tinha E um certo dia a morte bateu na porta E levou aquele menino A mulher não é que eu vou Mas Jesus foi filhado Ele estava do outro lado Ele disse não Ela passou por um processo difícil Perdeu seu marido A quem subiu a ela Agora perdeu o final Eu vou até ela Porque eu tenho que fazer algo por ela Glória a Deus E Jesus Ele foi Ele estava do outro lado Ele saiu de manhã E quando foi a tarde Ele chegou na hora certa No momento que ele deu Saí daquela cidade Cidade chamada Jesus chegou No momento certo Aleluia Aleluia Muitas delas vezes Meus queridos Tem pessoas Que só querem ver A tua vida A cova daquele menino Estava aberta Muitos estavam esperando Chegar para se enterrar Jesus chegou na hora certa E disse Fala para ele Que possa dar para a cova Aleluia Glória a Deus Aleluia Tem muitas pessoas Que só querem ver A sua desgraça Mas que nessa noite O Senhor Está dizendo Para ti Ele é fiel E Ele contempla A tua necessidade Aleluia Aquela cova Que estava aberta Para aquele menino O Senhor Livrou ele Porque Deus Ele é fiel Porque se aquele menino Fosse enterrado Meus queridos A situação daquela mãe Era difícil Porque ela não tinha nada Para conseguir ver Mas Deus Ele é fiel Deus fez isso Até porque Ela era fiel Não É porque Jesus Sentiu o compaixão Daquela mulher Aleluia Glória a Deus Aleluia Sabe que todos Muitos 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 Também Que tem problema Não é só você E eu Que tem problema Não Seda das leis Encontrava um homem Chamado Lázaro E era um Muito bem de vida Tinha dois irmãos Mas tinha um pequeno problema Era um bem sucedido Tinha muito dinheiro Mas tinha um problema Muitas das vezes Tem pessoas Que tem bem de vida Mas tem um problema Na família E um certo dia Lázaro Conheceu Jesus E ele Resolveu O problema Da sua irmã Família Ficou a bênção Sabe a você Nessa noite Que o Senhor Ele continua Sendo fiel E misericórdia Aleluia Aleluia Glória a Deus Não desalive Quanto tempo Que a Inseca passou Daquela situação Mas ele não perdeu A oportunidade De receber a luz Daquele dia Aleluia Louvado seja O nome Santo Do Senhor Deus querido Eu quando vejo Quantas pessoas Me ferram Por aí E muitas Vezes Quantas Tantas pessoas Que conhecem Jesus Encontra Tão desanimado A ver o Senhor Tem dado tudo E tem sustentado Agradeça a Ele Por você Estar aqui Nessa noite Glória a Deus Que nessa noite Essa ginecó Fala caipoteia Da tua vida Sendo em tua casamento Sendo em tua casa Aquela porta Caipoteia Em nome de Jesus Porque Jesus Sempre quis o melhor Pra mim E pra você Aleluia Glória a Deus Muito prazer Meus queridos Na casa do Senhor Não tem que gastar Nossópolis Não Mas tem que ter A deseja de fazer Alguma coisa Porque o Senhor Ele quer Nós fazer Alguma coisa Porque a água Do Senhor Tem que continuar Dando E se você Possa fazer Alguma coisa Outra Possa fazer Assim a água Continua Louvado seja O nome Santo do Senhor Que esta palavra Nesta noite Possa apresentar Em o coração De você E que vocês Possam sair daqui Alegre Na presença Do Senhor Confia nele Porque tudo Ele fala Além da tua vida Porque ele É fiel Assim como Minha irmã Contou aqui Que o Senhor Sustentou ela Assim muitas Vezes é você Muitas vezes Você pode Estar passando Por um momento Difícil Muitas vezes Você está na mão O Senhor Possa fechar a porta Para você saber Que Ele é Deus Aleluia É por isso Que eu sou Grato a Deus Porque graças a Deus Que o Senhor Tem me sustentado Nunca Ele já Falta nada Na minha casa Louvado seja Amado Deus era tão Fiel Que muitas Vezes Eu Tinha meus filhos Eu ia no mercado Fazer compra Era só Sacolinha Uma série de Às vezes A minha filha Mas ela falou Olha pai Chegou no mercado E ela Ela viu alguém Passando Aquele cartão De compra Da Infraela Ela falou Ao pai Eu vou lutar Se eu entrar Da Infraela A primeira coisa Que eu vou dar Para minha mãe Aquele cartão De compra Amado Deus era fiel Pois Deus Foi tão misericórdia Que a minha filha Conseguiu Ela foi prestar No dia só Um empolado Os outros Em São Paulo Ela tinha que fazer O dois E eu Pestava no carro Para levar ela Cheguei numa pessoa Eu falei Você posso Pegar no seu carro Não Não posso Aí outra pessoa Pestou o carro Fui com minha filha Para o metrô Cheguei no metrô De Itaquera Acabou a Arrasolinha Falei Filha Desce Pega o metrô E embora Depois você Na barra Do nada Após ser um casal Um carro Me socorreu Me levou Em todos os casamentos Em qualquer casamento Um carro Ele me incomodou Fui até Barra Naquele dia Ela fez O concurso Na barra Saiu Correndo Para Barulhos Chegando de Barulhos Tinha uma rua E estava fechada Falei Minha filha Desce aqui Vai Pegue Eu vou da vossa Quando o portão Estava fechando Ela entrou Ela pescou Os dois concursos E passou Em dois concursos Glória a Deus Aleluia Ele é um dos nossos irmãos Aquele bar que adora Para a mãe Até hoje Sobre essa Em nossas vidas Aleluia Deus Ele é fiel O nosso Não tem propósito Ele Ele é fiel Até Ele não esquece Diz Nós Dizemos O fim da Iba Tremendo Graças a Deus É por isso Que eu amo a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus E nessa Pega essa palavra Para ti Tenha fé Que essa gente Acorda A tua vida Vai cair por terra E a sua vida Vai mudar Aleluia E a sua vida E a sua vida Que essa gente Acorda A sua vida E a sua vida Graças a Deus Aleluia Jesus Deus a Deus Eu sou eu Eu não sou